Gente, eu sei que esse ano foi um ano muito difícil Mas eu vim da esperança aqui pra vocês Nesse ano, quero pai no coração Se quiser ter um amigo que me ama Tempo passa, coelho e caminhamos todos juntos sem parar As pássaros pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, volta em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, volta em cada amanhecer Nesse ano, quero pai no coração Se quiser ter um amigo que me ama Tempo passa, coelho e caminhamos todos juntos sem parar As pássaros pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, volta em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, volta em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter O que é isso?